Tamo junto a cambada, canal clandestino chanel Nove lá pra baixo Onze horas e dezenove minutos, sonho exato do clandestino Onze anos quebrado, temperatura de dezessete graus Ah, calorão! Ultimamente eu tô sem tempo pra fazer uma edição de vídeo Tá meio arrochado aqui o negócio, né? Eu já tinha falado aí outras vezes, mas Começar a colocar uns aí sem editar porque eu não tô com tempo não Tá ficando foda, tá ficando bravo o negócio Ah, daqui uns dias eu tenho dois seminários pra ir, né? Da empresa, né? Relacionado ao transporte e tudo mais E eu vou ver se eu faço Tem que fazer uns cursos aí também A gente tá aí na procura aí dos motora Vamos ver se a gente colocou uns motora pra... A pessoa pra ajudar a gente, né? Trabalhar aí com... Com a Marigaya Logistics International Eu vou trocar a licença minha pra internacional também E vou aumentar os caminhões, né? De três, vamos passar lá pra treze Ó, tem que virar ali à direita Só esse pedacinho aqui, ó A licença é de três Tô querendo colocar... Estamos querendo colocar ela pra treze, né? Treze caminhões Estamos animados Não, cara, vira pra direita não Pelo amor de Deus, vira pra esquerda Tira essa seta aí Não, bicho, não vira pra lá, não Não Faz isso com nós, não Sabe por que tem essa filhinha aí, caralho? Isso aqui é autoescola, né? Isso da frente aí, ó Esse carrinho verde aí Esse verde abacate aí, é Não! Não! Vamos! Faz não Você faz a pizza esfriar lá atrás, caramba Eu tenho que fazer uns cursos aí também Tem... Tava pensando lá de adicionar também a... Não! Não vira pra esquerda não, porra Volta lá pra trás Meu pai amado Agora não chego lá na... No lugar lá Tava pensando em adicionar a DR também, né? A DR dá uma graninha boa Mexer com coisa química, né? Material perigoso Então tem um monte de curso pra fazer e tempo que é bom não tem, né? Esse aqui é o brabo Aí eu te falo Como é que faz? Eu tenho dois seminários pra ir Uma é relacionada à minha licença Outra é relacionada à... Que eu nem sei lá Vai mandar eles... E... E... Tem dois seminários pra ir Que é obrigatório aí, né? Eu tinha até perguntado lá pro... Tio Dave lá O ex-papai Dave, né? Ex-papai Dave Mas se eu não for nisso aqui Ele falou assim Se você não for, você tá na bosta Eles vai sinalizar lá Na sua licença lá Que você não apareceu no seminário deles E que você não tá interessado Em saber das leis direito Ele falou assim Ah, então eu vou lá Pode faltar, não Tem que ir lá nesse seminário Aí tem que ir lá fazer o curso da DR, né? Curso da DR Tem que fazer... Tem que fazer outras paradas lá Pra passar a licença pra internacional Não que eu queira rodar a Europa toda Porque eu tô percebendo aqui Que o que dá dinheiro não é quilômetro O que dá mais dinheiro É pegar umas cargas boas Aqui perto, né? Então se eu pegar umas cargas legal aí Internacional O internacional que eu falo Olha aqui no norte da França Que tá aqui perto Aqui, né? A Holanda A Alemanha ali O norte da Alemanha Aqueles lados ali, né? Tava olhando uns negócios bons aí também Pra lá, pra Itália A Itália gasta uma semana, né? Pra aí voltar, né? Vamos ver, né? Se der o acordo lá Aí fica legal Mas a minha intenção não é rodar esse aí tudo Nem colocar os caminhões pra rodar esse aí tudo, né? Porque esse aí não dá... Não dá lucro, né? O lucro é o negócio perto Pouco peso E os esquemas certinho aqui perto, né? Encaixar os... Levou, descarregou, pegou Traz pra trás de volta E aquele negócio, né? Papo pra lá e pra cá Então tamo nessa aí Nesse período aí de mais decisões E mais despesas Mais decisões e mais despesas O fato é Primeiro passo Licença vai ser trocada, né? Vamos trocar ela Vamos aumentar pra... Como eu falei Uns 10 a mais aí E passar lá pra internacional Isso vai ser o primeiro passo agora No meio tempo a gente vai analisando aí Os trabalhos, né? Os contratos e tudo mais, né? E essa é a parte mais minuciosa que tem, né? Trabalho tem bastante Tem muitos por aí Tem umas empresas grandes aqui Tipo o exemplo que é a Maritime, né? Ela te dá... Cartão de diesel Te dá tudo, né? E faz até o pagamento antecipado Que é isso aí que é o que vários querem, né? Só quando você for ver lá O que que entra E o que que sai Você fica pensando Pô, eu tô trocando figurinha Não vale a pena, né? Muito pouco Se o caminhão quebrar então Aí pronto, aí fodeu, né? Se a TNT pagasse um pouquinho mais Seria legal que trabalhe, né? Porque só anda levinho, né? Não força o caminhão nem nada Você mantém o consumo de diesel baixo Não força o caminhão, né? Igual nas obras aqui Isso aqui é pra detonar mesmo, né? Tipo Eu vendo agora que Vendo a despesa que sai do meu bolso Eu não teria coragem De colocar um caminhão novo Pra fazer esse trabalho aqui E é sempre por esse motivo, né? O motivo das carreitas velhas Pra caramba Aquela Aquela coisa toda, né? Menos dinheiro envolvido, né? Menos dinheiro investido Numa coisa que tá ali pra quebrar mesmo, né? Que fode Arrebenta o caminhão todinho esse trabalho Enquanto estiver fazendo de pátio pra pátio Tá de boa, tá tranquilo, né? Mas o problema é quando você começa a fazer É... Obra, né? Aí é barro, aí é lama, é buraco Aí é caminhatola Aí é aquela coisa toda, né? Pesado pra caramba Força Não tem máquina que aguenta O problema é que o pagamento da TNT também é baixo, né? Muito baixo Lá a vantagem é essa, né? A gente gasta um pouco menos de diesel, né? Porque só anda leve Tem vezes aí que já aconteceu comigo de subir lá pra cima Lá com quatro caixinhas atrás, né? Tipo, vai bater lata daqui até lá em cima, né? Leve, né? Bem leve, né? O caminhão nem sente direito E aqui na prancha Você sobe com quarenta e quatro toneladas Desce com quarenta e quatro toneladas Volta pra lá com quarenta e quatro toneladas Sobe em rampa com quarenta e quatro toneladas Desce em rampa com quarenta e quatro toneladas Só pesado, né? Só pesado, só pesado A parte de alguns casos aí Igual nesse vídeo que eu soltei pra trás Tinha só uma barrinha de plástico ali atrás Que não pesava nem vinte quilos direito Mas só algum caso Ó, o pessoal perguntou aí também Do pedal aqui, né? Quem não entendeu Esse caminhão aqui O outro é automático Esse aqui ele é semi-automático Preciso do pedal de embreagem dele Pra sair, né? Só pra sair E parar Parou, embreagem pra baixo Saiu, embreagem pra cima Depois o resto ele faz sozinho Isso aqui é uma bosta Não, eu tô com sofre Às vezes chega um semáforo Tá acostumado com caminhão automático Chega um semáforo aí Ou vai parar Em algum canto, né? A gente esquece Que tem que pisar na embreagem O caminhão começa Daqueles coices, né? O caminhão tem que pisar na embreagem A gente já tá impaciente ali Já esperando o semáforo dela ficar verde Agora elas soltam ali Foda-se Semáforo do caralho E é isso aí Desse modelo Já tô com um livro aí já também, né? Que é aquele Que é o Operator's Handbook Isso aqui é a Bíblia do transporte Aqui na Inglaterra E tem talentos aqui O tempo todo Custos e finanças Peso Orientação de carga Frete Toda essa baboseira aí Algumas coisas são importantes São úteis Outras Um pouco menos Mas a gente tem que estar lendo Bom, ficando por aqui Só aquele bate-papo de leve aí Só pra complementar um pouco esses vídeos Porque estamos sem Sem tempo aí pra editar Como eu falei Curtiu já sabe Like pra fortalecer a amizade É nóis Forever Deixa o vídeo pago Beijo na bunda Até a próxima Vou passar a amarela Mas vambora Fua